Sim, eu volto a falar de um tema que está fazendo aniversário. Fez aniversário agora no mês de maio, peço que o pessoal coloque a imagem aí, porque se torna mais pedagógico. Apresentando a Caxias Real para os colegas vereadores, essa é a chapa, o final da chapa, o valão, lá na Coesp. E falamos isso, e eu protocolei uma indicação ao governo municipal no dia 2 de março de 2021. 2 de março de 2021. Nesse local já estiveram o secretário de obras, o secretário de trânsito e transportes, vários diretores das respectivas secretarias. Mas eu vou repetir. No passado, foi feita essa contenção no valão. Uma obra da Secretaria de Obras, se eu não estou enganado. Na medida que, quando não tinha essa contenção, desbarrancava, fechava a rua. E garantiu, então, a trafegabilidade das casas que ficam no entorno aí do valão. Ocorre que, nessas casas todas, são pessoas que moram, são famílias da nossa cidade, com crianças, que têm como espaço para brincar a rua na frente do valão. Como foi feita essa contenção? Antes, quando as crianças brincavam e, eventualmente, escorregavam, escorregavam no barranco e caía dentro do valão. Agora é alto, o quê? Dois metros? Um pouco mais, um pouco menos. As crianças que vão brincar aí, se tiver o vídeo, pode colocar o vídeo, só tira o áudio, por favor. As crianças que vão brincar aí, elas caem dentro do valão e batem a cabeça. Porque aí, como é concreto, acabam se machucando. Então, é uma visão. Lá tem uma mãe, com uma criança brincando, aí tem o valão. E o que nós solicitamos? Não é nem tão extenso. Para lá segue, tá? Tem gente que mora mais adiante, do lado do valão. O que nós solicitamos? Um guarda-corpo. Inclusive, à época, quem indicou o guarda-corpo como uma alternativa foi o secretário Solete, que seria o mais barato para fazer o guarda-corpo. Estivemos lá, falei com o secretário Alfonso, diz que tem que fazer uma base de concreto para fazer o guarda-corpo. Sabe, vereador Zanquim, o senhor que é homem sensível e, quando a gente conversou sobre isso, apresentei, o senhor já até me questionou. Os moradores lá da Chapa se disponibilizaram a comprar saco de cimento para fazer a base. É disso que nós estamos falando. E não é uma obra complexa. Não vai muito cimento. Eles se disponibilizaram. Essas pessoas que moram aí, quando tem muita chuva, o valão sobe. E as famílias, um pouquinho mais para frente, quando elas saem de dentro de casa, elas molham o pé nessa água de esgoto. O vereador Fiúza, que foi secretário de Habitação, deve conhecer bem essa área. Então, assim, eu uso esse espaço novamente para cobrar. Uma indicação que tem dois anos. teve criança que caiu aí, teve que fazer 12 pontos na cabeça. Aí nós vamos esperar uma criança morrer por causa de um custo, que é o quê? Quanto vai custar para fazer isso aí? 10 mil? 15 mil? Bom, eu não sei. Mas imagino que o custo da vida de uma criança não se mensure. Porque podia ser o nosso filho. E nós somos todos privilegiados, quem tem filho, porque, pelo que eu sei, ninguém de nós mora na beira do valão. Mas aí existem famílias caxienses, cidadãos e cidadãs e crianças que caem aí. Então, eu gostaria de solicitar novamente a Prefeitura Municipal que despenda o recurso de um montante que não é significativo para resolver esse problema de cidadãos caxienses. Porque depois vai ter que ir para a SAMU, fazer ponto. Essa criança pode ter um problema. inclusive um aneurisma. Um coágulo, um traumatismo crâniano. Enfim, mas que se resolva. Porque, senão, eu vou achar que, quando é uma solicitação de um vereador da oposição, não se faz. E aqui, destaco ontem, por exemplo, no Planalto, o trabalho da Secretaria de Transportes, que está lá fazendo a sinalização. Parabéns aos servidores. Estão lá, mas são problemas distintos e que precisam ser resolvidos. Eu espero não ter que usar essa tribuna para, no terceiro ano, e num sinistro, num acidente com uma criança, gente. Não é rios de dinheiro. Nós não estamos falando de uma obra que precisa de um projeto de engenharia. Então, eu aguardo o retorno da Secretaria de Transportes e ou obras, porque, para mim, não interessa qual, mas que se resolva. E remeto novamente a essa casa para deixar nos anais, que, caso aconteça alguma coisa aí na frente, nós falamos e cobramos mais uma vez. Obrigado, presidente. Obrigado. Gladys Friis.